As técnicas nas quais o executante não tem domínio sobre a finalização da técnica de forma correta. O atleta muitas vezes finge que ataca para não ser punido. O atleta empurra o outro para fora da área e nós vemos e punimos o que foi empurrado. O atleta não deixa o outro atacar e punimos o que está impedido de atacar. Educadores, lembrem-se que mente dentro do Shiaiô e põe mentirar na vida. Atenção, judô é verdade, não mentira. Tudo foi feito para tornar a competição de judô mais dinâmica e consequentemente mais atrativa para o público que não pratica judô. Para os que entendem judô, está se tornando menos atrativo. Não podemos e não devemos descaracterizar o judô. É exatamente o que está acontecendo hoje. Eu tenho medo que aconteça a mesma coisa que os jiu-jitsu. Vão só pensando na competição, só pensando na competição e deixando a arte de lado. A arte é o mais importante. É uma bela luta, os dois tentando realmente fazer, muito bonito. E a verdade, como eu disse aí, você não pode ensinar a menina a mentir. Os professores ensinam as crianças a mentir. Finge que ataca e pula para fora. Quando você cair, finge que machucou e permite segurar. É triste isso, muito triste. Porque tanto os jiu-jitsu como o judô foram criados em cima de verdades. E o pessoal está fazendo a coisa hoje. Quem fez judô, quem faz judô, vai assistir um campeonato mundial. Só vibra quando tem japonês e tal. Outros caras, é amargo de ver. Mas vamos caminhando para ver o que vai acontecer. Vamos para frente. Tenha um bom domingo, um bom fim de domingo. Que Deus abençoe. Tudo de bom para vocês. Nós somos abençoados. Então vamos fazer o bom antigo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.